Fala, galera! Tudo bem? Tá começando mais um TBT BBB com ele, o nosso dançarino da edição. Não só dançarino da edição, como ontem, ele arrasou no nosso programa, tá, gente? Ao vivo, com estes sapatos aqui que vos falam. Ele quebrou tudo no nosso programa. Ele ainda trocou de sapato aqui, close no sapato aqui no pé da Ana Clara, pra mostrar que... Ah, ela já botou... Ele queria filmar minha unha do pé, gente, que eu não faço. Ai, olha, Bruno, gente, ó, dançativa. Acho que eu tô me redimindo, né? Não, eu vou ter que mostrar, vou ter que mostrar. Ai, meu Deus do céu. Caraca! Ai, cara, vou ter que ligar pela primeira vez. Que doideira! Desculpa, continua aí, né, Clara? Continuando, estamos recebendo o nosso K-popper. Ai, minha gente. Vini! Olha o meu povo. Ele que tem muito amor no coração e talvez um pouco de sabão nos pés. Seja muito bem-vindo, Vini. Muito obrigado, minha gente. Olha, aqui é o momento da gente bater um papinho. Vamos falar de ex pra ex. Vamos. No caso, eu, ex-BBB. Ah, tá. Falou com você que também é ex-BBB. Mas hoje a gente vai rever aqui momentos da sua participação na casa e você e a Ana Clara vão comentar juntos pra ela dizer o que faria no seu lugar. Preparado? Agora! Vamos nessa. Quando aquela tia pergunta e os namoradinhos, hein, pai eterno? Eu tô solteira há quatro anos. Eu tô há 24. Você nunca namorou? Não, 24 não, porque eu tenho 23. Então é 23. Você nunca namorou na vida? Não. Não? Não. Ah, porque você não quis ou porque você... Não, foi por opção. Ah, entendi. Dos outros. Mas aí, namora. Eu faria exatamente a mesma coisa. É? Tem aquelas tias que ainda ficam perguntando? Ai, sempre tem, minha gente. Sempre tem. Dá vontade de mandar cuidar da vida, de mandar de se lascar, porque isso é uma coisa particular. Não é porque eu sou um fracasso no amor e no jogo que a gente precisa estar explanando, assim, em rede nacional. Ai, gente, não é fracasso nenhum. Relacionamento não leva ninguém a nada. Também namorar forçado é a pior coisa que tem. Com certeza. E arrumar um relacionamento sem nem eu ter. Você vê, menino. Agora, depois que vocês participam do Big Brother, essa cobrança aumenta. Quer dizer, você saiu há pouquíssimo tempo. Mas, Ana Clara, as pessoas ficam cuidando da sua vida amorosa? Ficam, gente. É mesmo, menina. Claro que ficam. Desespero. Mas quem? Amigos, jornais, imprensa? Jornal, imprensa. Meus amigos não. Meus amigos me conhecem muito bem. Ah, é? Sabem que a situação... Não dá muito certo. Mas a galera que me segue, o pessoal da imprensa, pois é, inventam relacionamento, inventam coisa e aí... Basicamente, duas pessoas cuidam da vida dela, não é Deus e o mundo, pelo que ela falou. Exatamente. Que ela falou aí, duas pessoas. É como eu falei, eu saí ontem, né? Bem, antes de ontem, já estão arrumando pra mim também. Então, já estou... É, amigo, era assim. Duvita, cara. Saí pegando geral. Não, mas já estão arrumando quem não era pra arrumar, que ainda está lá dentro do jogo. Ah... E aí, gente? Ai, cansatinho. Mas você pretende agora... O que você pretende agora? Tirar o atraso desses 20... Quantos anos? 24 anos? O horário permite a gente falar, certo? Pode, é, é, YouTube. A gente pode falar qualquer coisa pra chamar palavrão, quer ver? Ah, que legal. Ah, isso ele já... Está todo mundo precisando de... Vai tirar o atraso, né? Não, mas eu estou querendo trabalhar, meu povo. Se eu precisando trabalhar, a gente deixa a coisinha para depois. Eu te entendo, amigo, eu também trabalho muito. E aí... Você pode unir duas coisas, né? Produção daqui... OnlyFans. Não? Não curtiu? Vamos seguir. Vamos seguir, né, amigo? Vamos seguir. Há boatos de que Vini tem uma lista de contatinhos esperando aqui fora. Recebeu algum foguinho na DM? É só boato, né, meu amor? É? Eu ainda não tive tempo de olhar todas as DMs, né? Recebeu e não quer contar. Ai, mulher, para de me expor. Ele recebeu e não quer contar. É famoso? Eu estou cheio de problema, né, Clara? Fala a verdade. Uma letra, uma letra. B. B, 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 B. Bruno? Bruno o quê? Olha, gente, eu sou casado. Já vou logo avisar. Demota! Olha aqui, ó. Eu mandei uma DM perguntando se você estava preparado para o programa. Ah, desculpa. Perdão, perdão. O foguinho é que ia ter o fogo no saquinho. É, eu estava com fogo em outro lugar. Perdão. Meu Deus do céu. Ai, que loucura. Meu ADM. Eu falo para o meu ADM. Meu ADM. As coisas que só Deus sabe. Desculpa a sua. Vamos abrir agora. Vamos abrir agora para ver se tem foguinho. Vamos para a próxima situação. Antes que eu me lasque. Quando eu vivo o meu momento, Deus me livre, mas quem me der. Nath, muito obrigado. Você ainda depende do que você quer. Foi muito bom. Mas Nath se agradece. Olha. Mas ele não gosta de me agradecer. Ah, não gosto não? É, agradeceu. Pronto. Ele não me agradece do jeito. Ai. Bem que você queria, né, B. Vai, me respeita, bicho. Me respeita, Laito. Me respeita. Estão querendo me arrumar para o meu. Um ciúme de amizade, vai. Estão querendo me arrumar para o meu. Mas um agradecimentozinho, assim? Não, não vamos agradecer, senão a gente agradece apertando as mãos. Tá bom. Ai, que agradecimento frio. Porque o povo leva tudo ao pé da lenta, a gente tava brincando. É brincadeira, mesmo. Que agradecimento frio. Como é que você agradece? Ela agradece com endoscopia, né, na boca da pessoa. Porra, brigadão. Obrigada. Tipo o Gustavo agradecendo a Laís. Vamos normalizar o agradecimento dessa forma, Brasil. Normaliza isso. Olha, pra terminar, quando eu ofereço empatia e recebo um rajadão. A gente não precisa ter essa conversa. Não, eu não estou... Porque eu entendi. Eu não estou tendo essa conversa com você. Não é pra me justificar. Nem pra me explicar. Eu preciso de empatia, sabe de quem? Do público, cara. Eu preciso de muita empatia do Brasil. Com certeza. Eu preciso de muita empatia das pessoas lá fora, porque eu quero muito ficar. Não me socorrava de tu. Nada vai mudar. A questão que vai mudar é a preferência do jogo. Exatamente. Assim como você tem as suas preferências. E como eu falei, não vou levar em consideração o que foi dito. Porque pelo menos pra mim é que ela alheçou com a tentativa de ameaça. Não, não é ameaça. É porque a gente vai plantando e a gente vai colhendo. Exatamente. É isso. Conversa passiva-agressiva. Eu nunca vi uma briga tão delicada. Espero que você vá tomar no c... Eu te odeio. Te odeio. É. Não, vamos mandar tomar no c... Não, mas... Que entra uma tora... No seu rabo. No madeira. No seu rabo. É uma... Como é que se falou? Passiva-agressiva. Passiva-agressiva. Totalmente passiva-agressiva. E tem sempre uma risadinha no final. E é isso. Porque eu não tenho o que dizer. Tomara que você morra. Adoro. Né? Mas e aí? Essa relação com a Natália, em alguns momentos era de amizade, em outros momentos tinha essa rixa aí? No começo a gente se aproximou bastante. Fizemos até uma prova de imunidade, uma prova de resistência juntos. E posteriormente eu descobri que ela tinha falado que não... Eu não tinha me esforçado o suficiente na prova. Isso me magoou bastante. Claro. E nessa questão da votação, a gente realmente trocou algumas farpas. Mas é isso, né, minha gente? Vida que segue. É como ela mesma falou, né? Cada um faz no que planta. No alto da sua sinceridade e da sua ironia de ser humano, você já teve uma briga dessa? Claro que não. Não, eu já mais conseguiria, gente. Primeiro eu ia falar assim, não, mas tá tudo tranquilo. Agora eu não acredito mais em você, mas tá tudo tranquilo. Ah, então que bom, então você não acredita mais em mim. É, porque Ana Clara não tem essa não, de ficar com carinho. Ela vai e faz a cara mesmo que corresponde. Não, não é isso. A cara tudo é bosta. É, não é isso. É só que, gente... Fala o que você quer falar com a entonação que você quer falar. Gostei, gente. Vamos ver. Vamos ver o que a galera comentou sobre o Vinho nas redes sociais. Está no ar o quadro que o Bruno mais gosta de chamar. Vai, Bruno. Não, 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 não. Pode fazendo. Eu não sei o que você acha. Vai! Comenta, galera! Oba! O Vini querendo deixar uma lista de como cuidar do Eli pra Nath. Alguém precisa salvar ele dele mesmo. Ai, concordo, minha gente. Eu não posso ver a vergonha que eu quero passar. Foi terrível aquilo. Foi, minha gente. Foi vergonha alheia. Como é que a gente se justifica depois de um negócio desse? Enfia a cara no chão e reza. Bota a culpa no programa. Fala, ai, eu fiquei... Foi a edição. Ai, eu fiquei... Fiquei emocionada. Fiquei muito mexido, né? Isso. Não vou nem dizer que foi brincadeira, que é pra... Não, falar... Ai, o programa me deixou sensível. Me deixou emotivo, né? Fiquei uma pessoa... Um mix de sensações. Meu primeiro paredão. Isso, isso. Me doa, eu. O que tinha nessa lista, Vini? Além de passar pomadinha nos lábios. Ai, minha gente. Eu deixei na listinha uma coisa. Deixa eu ver. Ensinar ele a lavar roupa, porque ele não sabia. Ele tem uma dificuldadezinha em lavar roupa. Já tentei ensinar, né? Mas não deu muito certo. Espero que agora ir lá pra ainda. Parece que não deu certo. Quantos anos o Eli tem? Trinta e dois. Trinta e dois. Aí, o Vini, ele tenta ensinar a lavar roupa. Ele não consegue, ele pega e lava a roupa. Ainda tenta ajudar outra pessoa, quando ele sair da casa, ajudar o Eli a lavar roupa. Pois é. Se você, eu ia falar que nem eu falo pro Bruno. Meu filho, você tem 39 anos, vai esquecer a sua marmita? Não. Porque ele esquece a comida dele. Não, mas eu lavo roupa. Eu lavo, pô. E o Eli, como um bom viajante, que ele fala que é, tem que saber lavar roupa nas viagens. Ah, meu erro é porque eu sou bonzinho demais. Mas não foi só dele que eu me ofereci pra lavar, não, tá? Deve ficar com uma nhaca. Tava com o Cece. Vamos pra próxima. Vamos pra lá. Vamos embora. Tata mandou. E eu que pensei que o Vini ia colocar o Eli como manipulador. Sonhei alto. Ai, gente. Não colocaria ele como manipulador. Na verdade, eu não sei o que aconteceu. Eu cheguei aqui fora, tive uma enxurrada de informações, uma enxurrada de coisas, uma enxurrada de comentários. Mas eu foquei, graças a Deus, nos comentários bons. Porque eu não quero perder tempo com um comentário ruim. Isso, faz você muito bem. Não é algo que vai me agregar. Eu também não posso mudar a mentalidade das pessoas. Não posso obrigar ninguém a gostar de mim. Só posso ser eu mesmo, né? E uma plaquinha de manipulado você botaria em você mesmo? Eu não sei se eu colocaria uma plaquinha de manipulado. Não sei agora. Eu não posso responder isso. Porque eu não vi como tudo aconteceu. Eu acredito que nós tivemos uma grande amizade. Eu não sei. Autoconhecimento deles eu não sei. Eu acredito na amizade de vocês. Eu também prefiro acreditar na amizade. Prefiro acreditar sempre no lado bom das coisas. É isso. Boa. Se aconteceu ou não, eu só fui sincero. Agora, teve um fã que sentiu que você ia sair e já estava sofrendo antes mesmo do paredão. Olha só que fofo. Já percebo de antemão que irei chorar horrores no discurso de eliminação do Vini amanhã. Saudades do ícone desde já. Um cheiro pra você, ó. Um beijo grande. Obrigado por estar torcendo por mim. De verdade. Eu não tinha dimensão da proporção que o meu discurso de eliminação ia ser. Realmente, o pessoal ficou comentando bastante, né? Não entendi o motivo. Mas a sua saída foi a mais legal até agora. Para mim... Não, ele vai bem no ao vivo mesmo. Cara, você pode negar, mas você, no ao vivo, você fica inspirado, cara. É porque eu sou assim na vida real. É como eu falei. Lá dentro, aconteceu de eu me fechar. Mas eu sou essa pessoa. Vocês já chegaram lá, a gente já estava brincando e tudo. É quem eu sou. Eu não posso fugir disso. Se as pessoas dizem que é forçação, que é fingimento, que é um humor forçado, que é sem graça, tudo bem. Isso é uma tarefa delas. Eu não posso mudar a mentalidade de ninguém. Tem gente que no ao vivo também é outra pessoa e no camarim também é um... Você tem que ver. Pois é. A gente só pode ser a gente mesmo, no final das contas, né, gente? Mas sei o que você está falando. Bom, o nosso... Gente, olha aí, ó. Bota censura... O que é isso, gente? Bota aí o granulado na mão dela. Dobre ele, ó. Olha. Ainda ela faz sorrindo o dedinho. Gente, o nosso BBB de hoje chega ao fim, Vini. Foi tão legal. Obrigado demais. Amei. Muito obrigada, Vini, por ter estado aqui com a gente. Foi incrível. A gente se divertiu, curtiu muito. E vocês aí de casa, fiquem ligados na quarta-feira que vem, porque tem BBB à eliminação passando no Mook Show. Olha, e você em casa, tem um compromisso com a gente e com o eliminado da casa toda semana aqui no TBT-BBB, beleza? Exatamente. Continue de olho na TV, na Globo, no Globoplay e no Multishow. Agora... Vai encerrar bonitinho, né? Vai. 3, 2, 1... Quem paga quengarão? Yeah! Vai aprender! Aplausos! Aplausos! Aplausos!